O Filo é uma escola de artes cênicas que, pelo menos, determinou a vocação de gerações de artistas londrinenses e que ajudou todos eles a se colocarem nacionalmente como caras criadores. Fui trabalhar no teatro em 1995, a convite do Paulo de Moraes, da Armazém Companhia de Teatro, para trabalhar numa adaptação do Édipo, de Sófocles, uma tragédia. No teatro, a partir de 1957, aparece o Grupo Permanente de Teatro, que é um grupo que foi fundado pelo Roberto Coll e pelo Vilela de Magalhães, que, juntos, pessoas que tinham conhecimento de teatro, trouxeram para Londrina várias peças do Eixo Rio de São Paulo apresentadas imeditamente em Londrina, interior, década de 50, começo de 60, peças de excelente qualidade. E isso aí preparou, a Nitz conhecia esse meio cultural de Londrina, colégio londrinense e tal, e isso desagou no festival universitário e que veio a se tornar o Filo. Então, havia um meio cultural. Então, como é que a gente participa? Eu, recém entrando na faculdade de Direito da UEL, o que havia para fazer não eram as baladas, as peças, era ir assistir teatro. Então, todo mundo estava indo lá. Se você não fosse ver teatro, você não ia namorar ninguém, não ia conhecer ninguém. Então, isso é um indicador desse meio rico que nós tínhamos. Daí, ser importante para todos apresentar em Londrina, querer apresentar em Londrina. Tem uns espetáculos que foram grandes emoções para mim, ver, assim, os da escola de teatro, que eu fui coordenador e escrevi algumas peças. O Alice, através do espelho, dentro do Filo, foi uma emoção forte. Um que eu guardo com muita estima também foi a apresentação do Pessoas Invisíveis, que é uma peça baseada nos quadrinhos do Will Eisner. Importante para mim também, por ter escrito isso junto com o Paulo, porque foi o último espetáculo que o Ricardo Queirolo, o palhaço picolino, assistiu. Logo depois, ele faleceu. Por isso que o teatro consegue. O teatro consegue ritualizar uma coisa, você vê um espetáculo completamente único, que te transforma. E isso que eu sempre digo de teatro, o teatro existe no nada, no vazio e volta para o vazio. Você destrói o cenário, some com tudo, não existiu nada, né? O que eu quero dizer? Onde é que eu poderia ter visto algo tão único, se não no Filo, né?